E aí, Nono Ano, good morning! Como vocês estão? Coloquei essa música de fundo, que a gente, no momento, estamos passando por um momento crítico, mas se Deus quiser, logo, logo vamos estar juntos, certo? E aí, vamos dar continuidade às nossas aulas? Hoje nós vamos estudar da página 22 até a 26, tá certo? Então, vamos lá, peguem os seus livros, eu acredito que já estejam com os seus livros, e vamos começar. Tá, até agora nós falamos sobre politeness, significa educação, e aí nós vimos algumas formas de educação e também falta de educação, sobre diferentes culturas. Nós ainda vamos continuar falando sobre culturas diferentes, mas agora vem a gramática, tá certo? Os modal verbs. O que é verbo modal? Verbo modal são verbos independentes. Por exemplo, o verbo to be, o verbo to be, ele é um verbo modal. Como assim? Aqui na língua portuguesa, a gente, os verbos, eles já praticam ação por si só. A gente não precisa de verbos auxiliares. E na língua inglesa, você não pode dizer, eu falo inglês. Não, você tem que utilizar um verbo modal. Que esse verbo modal, ele vai ser auxiliar. Você tem que dizer, I can't speak English. Eu posso falar inglês. Certo? Tem que usar verbo modal. Verbo to be também é verbo modal. Quando ele é verbo modal? Quando ele, na frase present continuous. Por exemplo, I am studying. I am studying. Eu estou estudando. Então, esse estou do verbo to be, ele é um verbo modal. Mas vamos lá. Para iniciar, nós vamos estudar os verbos modal. May and might. Prestem atenção aqui. Eu vou ler aqui. Aqui é uma frase que nós ouvimos na atividade anterior. Preste atenção nas palavras que estão em negrito e escolha a opção correta de seu significado. Se você disser obrigado em um contexto errado, pode soar insincero. Então, isso pode causar problemas. Então, a palavra que está em negrito aí é o quê? May. May and might, eles indicam o quê? Eles indicam uma ideia, um conselho, uma opinião. Indicam uma possibilidade e uma probabilidade. Ou indicam um nome de uma regra, de uma obrigação. May and might, marca X aí. Indica uma possibilidade e uma probabilidade. Possibilidade, possibilidade. Ok? Então, marca X nessa do meio. May and might significa poder. May significa poder. E might significa podia. Então, indica o quê? Uma possibilidade e uma probabilidade. Possibilidade, assim, de poder. Tá certo? Estes verbos modais, eu estou lendo aqui já em português, tá certo? Estes verbos modais são geralmente intercambiáveis com significados que podem ser de outro para expressar a possibilidade. Talvez, no entanto, may indica a possibilidade e mais factual. Enquanto might, mais fato, tá certo? Enquanto might foca-se mais nas hipóteses. Portanto, may sugere uma alta possibilidade do quê? Might. Number 2. Check the other example and complete the rules. Veja aqui outro exemplo e complete as regras. Aqui, ó. Veja o exemplo. In Croatia, a foreign might not know, people are supposed to clean the streets outside their houses. Veja só a frase. Na Croácia, um estrangeiro não pode saber que as pessoas são supostas a limpar as suas ruas fora de casa. Isso na Croácia, viu? Não tem como um estrangeiro saber que as pessoas lá, elas são obrigadas a limpar as ruas fora de casa. Outro exemplo. May a Indian hold your hand while you walk around the city. Pode um indiano segurar a sua mão enquanto você passeia pelas ruas da cidade? Então, ó. Nas negative centers, você vai adicionar o quê? O note. É a mesma regra que a gente estuda. Forma negativa acrescenta o note. Forma interrogativa faz o quê? Inverte. Então, vocês vão completar aqui com note e aqui vocês vão completar com before, tá certo? Que quer dizer assim, ó. The modal comes. Os verbos modais vêm before, antes. The subject vêm antes do sujeito. Então, aqui vocês vão colocar before, que significa antes. E aí, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou explicar novamente. May significa pode. E might é poderia, certo? Não é presente ou até passado. May. May e might é possibilidade, probabilidade. Sendo que may tem mais possibilidade e tem mais hipótese, né? E o might não tem tanta hipótese, não tem tanta probabilidade. Então, ó, esse do número 1, vocês, a frase, tanto faz. Ó, que bom. Vocês vão poder responder com may ou might. Tanto faz vocês colocarem may ou might. Mas aí, vocês têm que observar. Quando ele for na forma negativa, afirmativa ou uma questão. Quando ela for interrogativa, certo? Todos esses vocês podem completar. May ou might. May ou might. Tanto faz. Mas tem que ver. Quando vai colocar may, may, not ou might, not. Ou então, só eles. E aí, o do 2, observem também as frases. Esse da letra C vai ser interrogativo. Então, vai ser may ou might no início. Aqui, vocês vão traduzir palavra por palavra para formar a frase. Certo? A estrutura da frase é assim. É sujeito. Verbo modal, que é may ou might. E aí, um verbo principal. E aí, restante da frase. Sempre como eu digo a vocês. Respondam essa do 2. E manda para mim. A do 1, 2, manda para mim. Certo? E aí, vem essa do 3. Essa do 3 diz assim. Carry out research. Você pode pesquisar sobre uma cultura diferente. E ver também hábitos diferentes. Liste, veja, reveja os hábitos. Lá na página 18, 19, né? Aqui, alguns hábitos. E liste, sim, e faça 5 frases com hábitos que vocês pesquisaram. De educação, certo? Dei o exemplo. Aí, aqui, ó. Tem esse pequeno texto. Eu vou ler ele para vocês. A tradução dele. Na China, em Tiwara, burpe in the highest form of the flowerty, it seems you like to food. Aí, quer dizer assim, ó. Esse aqui embaixo, né? Em muitos países asiáticos, o anfitrião, ele, se você for comer na casa de alguém, você tem que comer e deixar um restinho da comida. Se não, o anfitrião, a pessoa que está te hospedando, ela vai pensar que o que você está comendo não é o suficiente. Você não pode comer tudo. Não pode deixar o prato limpo. Você tem que deixar um pouquinho. Se não, ele vai pensar que o que você está comendo não é o suficiente. E aí, se você deixar, você deixando, aí ele vai preenchendo até ficar sem comida. Se você não deixar, se você comer tudo, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até ficar sem comida. Aí, você tem que deixar um pouquinho lá. Então, ó, pesquisem aí como alguns hábitos de outros países e façam cinco frases nessa do três, certo? E aqui a do cinco, a do cinco, não. Agora, pense sobre os costumes, sobre como os turistas brasileiros deveriam se sentir de acordo com essas situações que você pesquisou. Escreva frases usando may ou might e siga esses exemplos. Então, veja aí, ó. A Brazilian tourist might feel uncomfortable with during burping at the dinner table. Isso aqui quer dizer o quê? Um turista brasileiro deveria se sentir inconfortável quando uma pessoa arrota durante a mesa. Isso é nos países da China, viu? Arrotar na mesa é comum. Vocês vão criar frases dessa forma. Como um turista brasileiro se sente com esses costumes. E aí, ó, vem Reading. A atividade da 25 e a 26. Ó. Isso aqui é só pra conversar. O que é que você acha sobre as situações listadas aqui? Qual delas você faz e a que você não faz? Ó, essa primeira aqui. É, acho que é da Flores, né? Segunda é colocar os braços sobre a mesa. Você faz ela. Essa daqui é mascar chiclete, fazer bolha. E aí, agora você vai ler o texto. E quais situações acima você faz e qual as que você não faz? Aí você coloca assim. Aqui você faz. Das. Aqui não faz. Dantes. Aí, ó, gente. Vocês vão traduzir esse texto aqui. Esse texto aqui é falando sobre a cultura, sobre os hábitos dos alemães. Das and don'ts. Significa faça e não faça. Vocês traduzem ela para... Ó, traduz tudo isso aqui, ó. Tem traduzível no ano. Pra vocês responderem essa do 3. Ok? Traduz, né? Pra marcar X. E aqui é pra sublinhar. Qual dessas estruturas dá a ideia de conselho? Aí circule. Certo? E aí, esse modal verb, showed, must, have to, a gente vai ver na próxima semana. Mas antes eu vou deixar um texto pra vocês copiarem no caderno, tá certo? Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Que vocês tenham uma semana abençoada aí. Bye, bye.